Oi, gente! Olá! Olá, como é que vocês estão? Oi, gente! Desculpem aí o atraso, mas deu um problema na hora de entrar no Instagram, tá? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, porque eu atrasei esses três minutinhos. Olá! Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Então, quem tá entrando agora, eu tive um problema pra entrar no Instagram, por isso que eu atrasei esses três minutinhos, tá? Bom, pra quem tá entrando, lembrando então que a gente tá realizando um conjunto de lives. Essa vai ser a nossa última live do semestre. Júlia, eu vou tirar pra descansar e nós vamos voltar em agosto, tá? Pra quem não assistiu nenhuma live, então, por favor, assista em julho. Eu vou tirar aqui os comentários. Peraí, tá. Então, assista, aproveite julho pra colocar as lives em dia. Lembrando que a gente começou com um minicurso do meu livro, saúde mental, gênero e dispositivos, como uma perspectiva teórica, né? Usando os dispositivos pra entender fenômenos psíquicos, psicológicos, fenômenos culturais também. As quatro lives de mais ou menos 30 a 40 minutos estão lá no nosso canal. O canal tá no meu nome, Valesca Zanello. Entre lá, curta, siga o canal. Isso também é importante pra gente. E hoje, sendo a nossa última live do semestre, o tema vai ser Psicologia, Estudos sobre Homens e Perspectivas de Gênero. O que tem sido pesquisado e como? Então, a grande questão é, dos estudos das masculinidades, a perspectiva de gênero, a psicologia tem se apropriado das contribuições desse campo pra estudar os homens do Brasil? Como eu sempre faço nas lives, eu vou rememorar um pouco o conceito de masculinidade e também como e quando surgiram os estudos sobre masculinidades. Então, lembrando o seguinte, que da mesma maneira que a gente pensa que não se nasce mulher, mas se torna de uma determinada forma, a partir de certos valores e emocionalidades, da mesma maneira, não se nasce homem. Se torna homem ou torna-se homem de uma determinada forma, que é construída histórica e culturalmente. Isso quer dizer que o modo de ser homem muda, varia de cultura pra cultura e também no processo histórico. Isso quer dizer, então, que a masculinidade ou as masculinidades são mutáveis e se transformam e podem ser transformadas. É importante a gente pensar também que existe uma masculinidade hegemônica e essa masculinidade eleita como hegemônica, que são aquelas que têm os padrões hegemônicos, os valores hegemônicos, essa masculinidade eleita também se transforma e hoje essa masculinidade se constrói no imperativo e no negativo, ou seja, ser homem e não ser uma mulherzinha. Pra quem perdeu a live sobre as masculinidades e os grupos de WhatsApp masculino, deem uma olhadinha. Por quê? No centro, então, da masculinidade, a gente tem a misoginia, o repúdio às mulheres e as qualidades consideradas como femininas. Essa misoginia, ela pode tomar várias feições. Então, em geral, tem umas que são muito óbvias, como o discurso de ódio às mulheres, o feminicídio e outras que são mascaradas, que eu expliquei na live sobre os grupos de WhatsApp, que vem sobretudo pela objetificação sexual. Se a gente se constitui na prateleira do amor, muitas vezes ser objetificada é uma forma de você achar que ainda foi escolhida de algum modo. Muitas mulheres, inclusive, aprendem a se auto-objetificar pra ter alguma chance de ser escolhida na prateleira. Por isso que esse tipo de misoginia confunde e é, digamos assim, um campo que às vezes nos deixa um pouco sem ter clareza da violência. Uma coisa também importante é destacar, então, que a gente precisa pensar em masculinidades, no plural. E pensar, então, na masculinidade hegemônica, mas que existem masculinidades subalternas, como a masculinidade negra, a masculinidade gay. No entanto, as masculinidades, mesmo a hegemônica e as subalternas, fazem alianças, que são alicerçadas, geralmente, em cima de algum repúdio. Um exemplo, vamos supor um homem, um empresário, branco, hétero, si, super rico, que tá lá na obra dele e tem um pedreiro que é negro e pobre. Então, passa, sei lá, engenheiro, uma mulher, ele diz assim, poxa, que gostosa. E o cara fala, nossa, patrão, é isso aí. Então, esse é um tipo de aliança que, nesse momento, meio que desaparece essa subalternidade, porque existe um outro grupo que é colocado, digamos assim, numa objetificação, que é uma forma de controle, de domínio e, como eu expliquei, de misoginia. Um homem gay pode fazer também, por exemplo, uma aliança com um homem heterossexual. Então, a gente vai ter a complexificação desse universo das masculinidades, o que é importante para quem é pesquisador aí, pensar como essas alianças ocorrem, né? E pensar de uma maneira perspectivista e multifacetada na interseccionalidade. A masculinidade hegemônica, no entanto, ela é muito importante, porque, como eu expliquei para vocês, quem avalia os homens são os homens. E são os valores da masculinidade hegemônica, em geral, que regem os valores pelos quais os homens vão julgar uns aos outros. E não só isso, em relação a si próprios. Então, por exemplo, um homem que tem aí 60, 70 anos e todos os amigos estão muito mais ricos, porque isso também é comparativo. Tem muita chance desse homem falar assim, nossa, fracassei na vida. Por quê? A gente não sofre só pelo que a gente é. A gente sofre pelo que a gente não é. E o ideal, em geral, ele é gendrado. E ele é bem diferente para homens e mulheres. Por isso que a gente tem que pensar num narcisismo gendrado, que eu também já falei um pouco nas outras lives. A masculinidade hegemônica, ela é pautada hoje, como eu também já expliquei, no dispositivo da eficácia, que é a virilidade laborativa e a virilidade sexual. De forma sucinta, isso quer dizer que um verdadeiro homem, ele tem que ser um trabalhador provedor e um fodedor sexual ativo. Eu tenho defendido cada vez mais que a masculinidade ou as masculinidades deveriam ser um tema de prioridade da psicologia no Brasil, de estudos, de intervenção. Por quê? O Brasil é um país profundamente violento, a gente é o quinto país em feminicídio, 180 estupros por dia, genocídio da população negra jovem e o vetor de violência são os homens. O Covid tem explicitado isso, né? Não sei se vocês estão tendo essa experiência, mas eu tenho escutado de outras mulheres e já li, inclusive, reportagens que os homens têm usado muito pouco a máscara quando saem na rua, porque a ideia de autocuidado fere o ideal da masculinidade hegemônica. Os homens aprendem que assumir a própria fragilidade é fraqueza e são coisas completamente distintas, mas no mundo das masculinidades isso seria uma fraqueza e fere esse ideal. Ou seja, gente, a masculinidade ou as masculinidades são um problema de saúde pública. Não adianta você dar máscara, porque o que vai fazer o sujeito usar ou não, por exemplo, um homem, vai depender do modo de elaboração dessa masculinidade. Daí que a psicologia pode ter um papel fundamental nas políticas públicas. Bom, só pra gente finalizar, é necessário dizer que os estudos das masculinidades surgiram na década de 70, mas eclodiram mesmo na década de 90. E é um campo que é marcado por duas vertentes. Uma vertente que continuou se relacionando com os feminismos, porque continuou pensando o gênero como uma categoria relacional, política, que aponta para uma distribuição desigual de poderes, e outra que começou a estudar as masculinidades como algo em si. Então, meio que desconstruiu ou perdeu o caráter político dessa categoria. Bom, como é que a psicologia tem se apropriado disso? Será que tem se apropriado ou não tem? O que aqueles estudos que se pretendem ter uma perspectiva de gênero na psicologia tem falado sobre os homens? Pra gente falar sobre isso, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Daniel Barral, psicólogo, mestre em psicologia, clínica e cultura, meu ex-aluno, ex-orientando, e que pesquisou isso no mestrado. Eu vou trazer agora ele pra live e vamos falar então do estudo dele. E aí, que lindo. Tá entrando, gente. Ei, Daniel! Fala, Esca! Saudade, tudo bom? Saudade também, é uma honra estar aqui. Deixa eu ver, pra mim tá baixo o som. Pronto. Não, o problema era meu mesmo. Ah, certo. Peraí. Pra não dar eco. E aí, querido, tudo jóia? Tudo ótimo. Com você também? Também. Dentro do possível, né? Dentro do possível. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos começar. Eu queria que você contasse primeiro como é que foi esse trabalho de mapear os estudos da psicologia que estudam homens e que, de certa maneira, adotaram uma perspectiva de gênero. Eu queria que você contasse o método e já pode entrar também nos resultados, nas categorias. A estratégia foi fazer um levantamento sistemático de todas as suas publicações científicas da forma de artigo que haviam em cinco principais bancos de dados, que foram o Cielo, a Lilacs, o Pepsic, Index PC Divulgação Científica e Index PC Periódicos Técnicos Científicos. Então, nessas cinco bases de dados, a gente criou uma estratégia de busca baseada nos Descritores em Ciências de Saúde, o DEX, que governa a forma de indexação de todas as plataformas da BVS, a Biblioteca Virtual, Bibliotecas Virtuais em Saúde. E usando essa estratégia de busca, que envolvia PC, truncado, várias formas diferentes de se falar psicologia, psicoterapia e masculinidades, a gente conseguiu levantar 1.102 artigos nessas cinco bases de dados. A leitura dos resumos resumiu para 127 artigos e os critérios de inclusão e exclusão que, basicamente, tinha que ter pelo menos uma autora brasileira com algum grau de formação em psicologia. Se tivesse a amostragem, a amostragem tinha que ser formada por brasileiros e tinha que ter como temas masculinidades ou homens. E esses critérios reduziram para 31 artigos que, também por critério de bibliografia, se baseavam em algo dos estudos de gênero e dos estudos das masculinidades nas suas vertentes críticas. 31 artigos em quantos anos? Qual foi o período? O mais antigo desses 31 é de 1997 e o mais novo de 2017. Então, são 20 anos que compreendem essa produção, esses 31 artigos. Muito pouco, né? Muito pouco. Especialmente porque a busca em si ela não teve abertura para ano. Então, eu não fechei quão antigo poderia ser o primeiro artigo encontrado. Então, dentro dos 1.102 tinham artigos mais antigos. Mas nesses 31 de artigos críticos sobre masculinidade, o mais antigo é 1997. Vamos falar das categorias, porque aí então os artigos foram lidos e foram divididos, né? Em categorias. Foram também elencadas as características bibliográficas desses artigos, como o número de autores, gênero dos autores e alguns resultados interessantes antes das categorias é que a maior parte das pessoas que falam sobre masculinidades no Brasil são mulheres. Não, é triste. Não é. Mesmo quando o assunto é homem. de 88 autores identificados, 66 eram mulheres com apenas 22 homens. Além disso, maior parte de metodologia qualitativa também. Muitos poucos artigos eram quantitativos. Então, depois foi feita uma análise bibliográfica, uma análise das referências utilizadas nesses 31 artigos. E aí, um resultado interessante nessa análise foi que 13 dos 31 artigos, quase metade, citam o mesmo texto de João Scott, gênero, uma análise, uma categoria útil para análise da história, e usam esse texto para definir gênero. E tem ou mais um ou mais nenhuma outra referência em estudos de gênero na sua bibliografia. Isso é algo que a Sandra Zeredo já apontava como tendo observado nesse uso problemático desse texto específico da João Scott para fazer uma definição higiênica de gênero. Porque a João Scott vai ter vários textos posteriores a esse que vão trazer definições mais políticas de gênero, menos focados no binarismo de existe um sexo biológico e existe uma performance de gênero que é cultural. Ou seja, geralmente, existe um uso que despolitiza gênero, retira, inclusive, um caráter subversivo desses estudos, né? Exato. Uma domesticação dos estudos de gênero se utilizando desse texto de Scott que tem um caráter mais didático. para falar sobre a história dos conceitos de gênero. Metade da amostra usou apenas esse texto. Vamos falar das categorias, né? A análise de categorias por Bardin. Então, a categoria mais representativa foi saúde, que foram os textos que falavam sobre a saúde do homem, saúde masculina e como as masculinidades se relacionam com os serviços de saúde no país. esse tema se subdividiu em quatro categorias. Saúde mental, que foi a mais prevalente. Como saúde mental era um termo de busca para a gente se concentrar em psicologia, é possível que essa prevalência tenha sido metodológica. Mas, para além, os autores nessa categoria, eles concordam, parecem, concordam em sua maioria de que o gênero, ele influi na forma como a gente expressa o psiquismo. Ou seja, as quebras mentais, as quebras psíquicas, o adoecimento psíquico, ele é diferente se você for homem, se você for mulher. Com os homens apresentando o que é chamado na literatura de sintomas mais críticos. Então, maior prevalência de esquizofrenia, por exemplo. Aí, para além, você tem a segunda categoria mais prevalente, é o autocuidado. Tema, né? Dentro da categoria. Isso. Não é o contrário? É, o tema dentro da categoria saúde. O segundo tema mais prevalente foi o autocuidado, que fala sobre, como você estava falando agora há pouco, a questão que é muito debatida na literatura, sobre a relação que os homens têm com higiene, com o autocuidado, ir ao médico, adesão ao tratamento. Isso é bastante presente, né? E era esperado que isso aparecesse muito nessa revisão, porque há muito que se questionam, especialmente psicologia, porque existe tanta dificuldade em os homens aparecerem nos consultórios médicos, aparecerem nos serviços de saúde. E isso apareceu bastante nessa revisão, de que homens costumam ter menos cuidado com a própria higiene, menos cuidado com a própria saúde em geral, mulheres costumam se responsabilizar pela saúde de seus companheiros e serem as principais responsáveis por levarem os homens aos médicos. E aí tem muita coisa nessa categoria, inclusive a questão de um corpo cheio de tabuos, como o conhecido problema com o exame de toque, que é essencial para a saúde masculina e, entretanto, pouquíssimos homens fazem. Mas vou adiantar porque... Sim, é, porque não dá para entrar nos detalhes. Não dá para entrar nos detalhes, infelizmente. depois tem a percepções de psicólogos, que são os artigos que estudaram psicólogos dentro do serviço de saúde que trabalham com homens e qual era a percepção deles sobre esse trabalho. Ou seja, entrevistou-se psicólogos e se perguntou qual era a sua opinião do trabalho em saúde com homens. e a grande maioria fala de uma dificuldade, uma invisibilização da demanda masculina dentro do sistema de saúde. Então, muitos autores trouxeram que as mulheres que trazem os homens costumam falar por cima da demanda deles. Isso quando eles chegam a aparecer e quando expressam que parece que tem uma dificuldade dos homens em se deixar tratar, em se permitir ter seu corpo examinado. especialmente por profissionais de saúde e mulheres, dentre outras coisas que se juntam muito com a questão da adesão. E, por último, a saúde no trabalho foi um tema que tratou a saúde dos homens no trabalho e traz que existem também diferenças gendradas entre como homens e mulheres adereçam suas questões de saúde, especialmente mental, dentro da saúde organizacional e saúde do trabalho. Foi um estudo com policiais e um estudo... Não, foi um estudo com policiais e um estudo com profissionais de enfermagem. E homens costumam ter... Mulheres costumam ter mais diferença de trabalho prescrito e trabalho real e homens apresentam mais sintomas de estresse e menos disposição a buscar ajuda para resolver esses sintomas. A próxima categoria mais prevalente foi violência contra a mulher. Então, saúde, violência contra a mulher. Isso. Importante destacar aqui que, em saúde, a grande maioria dos artigos, eles convergem em concordar que esses problemas de saúde são de ordem da socialização masculina. Então, as autoras, elas convergem em dizer... Não, a criação masculina, a forma como os homens são criados na sociedade brasileira, interferem muito em por que eles deixam de vir o sistema de saúde, por que eles têm dificuldade de adesão, por que existe essa restrição que impede os corpos masculinos de se deixarem examinar. Então, existe esse pressuposto que a grande maioria dos atores parecem concordar. Então, em outra categoria, é a violência contra a mulher, que está dividida em três temas. Concepções de profissionais psicólogos, que são psicólogos que trabalham com homens em casos de violência contra a mulher. Aqui, teve um resultado bastante interessante, onde a boa parte dos psicólogos vão trazer que parece existir um cenário de vitimização da mulher e culpabilização do homem. Uma invisibilidade que apareceu na pesquisa é o que estamos produzindo como ciência. É que, supostamente, e eles falam isso com todas as letras, com todas as palavras, o discurso feminista estaria cristalizando os homens na posição de agressor e, com isso, invisibilizando a possibilidade dos homens se repensarem, se reestruturarem e cristalizando, ao mesmo tempo, as mulheres na posição de vítimas, quando se deveria pensar uma violência relacional no casal. Não um homem agressor, mas sim um casal violento. Isso foi a parte do que os psicólogos trouxeram nessa categoria. A próxima categoria é homens agressores. E aqui teve uma diferença porque são psicólogas entrevistando homens culpados de agressão à mulher. Teve uma delegacia de Belém, na DEAM, enfim, aqui o discurso já é diverso. Fala-se especialmente como esses homens agressores não parecem ter grandes diferenças do contingente populacional masculino, não foi identificado sintomas de psicopatia, nem nada de extraordinário, que diferenciasse esse homem, as crenças especialmente, e a forma de entender a diferença entre homens e mulheres. Foi encontrado por essas autoras que homens agressores são, em sua maioria, parecem ser homens comuns que agrediram. E a última categoria dentro desse tema é serviços oferecidos aos agressores. E aqui a sumarização dos resultados encontrados foi que existem muito poucos e quando existem passam pela lógica da culpabilização do homem, cristalização no lugar de agressor, são punitivistas. O próximo tema é representações e é sobre formas como representamos os homens, são três categorias em veículos de divulgação. São três temas, você está trocando categoria e tema, a última categoria são três temas. Perdão, são três temas dentro dessa categoria. O primeiro em veículos de divulgação na mídia e eles trazem que a versão de homem mais demonstrada em veículos mediáticos é uma versão tradicionalista de masculinidade, é a masculinidade hegemônica, o comedor, o podedor e o trabalhador. O segunda categoria, tema, segundo tema, em teorias e epistemologia que trazem que na teoria aí teve dois resultados importantes, dois sub-temas importantes. Um é que boa parte dos textos falava sobre psicanálise, então era sobre como a teoria psicanalítica e as teorias de gênero se aproximam pela ideia de subjetivação sexuada e de outro lado falava-se sobre um rolamento entre sexo e gênero em sexologia e em medicina e na psicologia em psicometria especialmente. O que eu quero dizer com isso de que quando nos textos de psicometria e de sexologia parece ter um entendimento de que sexo equivale a gênero e que existem categorias biológicas inatas de você ser homem e de você ser mulher. Ou seja, se toma o pressuposto de que sexo é gênero e não se problematiza essa questão ainda dentro dessas pesquisas. Exato. Mas eu acho que tem um ponto importante para destacar que das teorias a que mais tem se aproximado ou tem tematizado o gênero é a psicanálise. Sim. Acho que esse é um ponto importante. Cadê as outras teorias, gente? Tem um monte de teoria legal que está faltando trazer os estudos de gênero, essa perspectiva. Pelo menos havia um diálogo com as outras linhas de psicologia, mas nesse levantamento somente apareceu a psicanálise. Sim. Então, você falou das categorias. Eu queria que você explicitasse o que você foi vendo nessas categorias. Em representações, tanto em veículos de mídia e no público, você tem uma grande representatividade da masculinidade tradicional. Ou seja, tanto a população brasileira quanto a mídia que essa população consome, está focada no macho tradicional hegemônico, noções hegemônicas de o que é ser homem. O macho fodedor, o macho acima da mulher e todas aquelas coisas que a gente já conhece, a barbearia com bilhar e aquelas cores metálico e madeirado, que se você tocar num rosa, você deixa de ser macho. E essa é a visão sobre masculinidade consumida e reproduzida pela população brasileira, segundo os artigos desse levantamento. Para além, você também vê a influência disso na saúde, como eu falei, parece que adoecer te faz perder masculinidade, ou pelo menos é assim que é sentido pelos homens. E na violência contra a mulher, noções hegemônicas de masculinidade e o patriarcado parecem estar relacionadas com a probabilidade de se cometer violência. Os autores parecem concordar que um, noções hegemônicas de masculinidade estão na base de boa parte dos problemas associados com masculinidade, seja a não adesão, seja a restrição emocional e as dificuldades psicológicas e somáticas resultantes dessas dificuldades psicológicas, seja a violência contra a mulher, toda essa constelação, as autoras parecem concordar que vem da socialização masculina e que vem dessa cultura da machesa. E, por outro lado, quando se vai falar sobre quais são as medidas que podem ser tomadas a partir daí, você fala-se mais sobre como reestruturar o sistema de saúde para acolher essas masculinidades adoecidas, fala-se como se reestruturar a DEAN para acolher os machos agressores, fala-se como reestruturar a mídia para falar de outras masculinidades, apesar da população não representar essas masculinidades. Então, fala-se bastante sobre a crise das masculinidades, mas, entretanto, não se reconhece essa crise na população. O homem médio brasileiro não parece estar passando pela crise das masculinidades. Entretanto, muito se fala dela na literatura. Tem um descolamento discursivo aí. Daniel, eu estou preocupada com o tempo, mas olha só, porque eu acho que é importante, quer dizer, você fez o mapeamento, eu acho que você apresentou aonde que os estudos da psicologia têm se concentrado, eu acho que a saúde é o que tem se destacado, isso é importante dizer, a questão da violência contra a mulher. Só que, existe algo que é invisível. Eu queria que você falasse agora que a gente entrasse um pouco no segundo artigo, porque você fez uma leitura hermenêutica desses textos, ou seja, o que esses autores assumem, que pressupostos que eles assumem para interpretar tudo isso e que eles não problematizam, porque aí tem a ver com os estudos das masculinidades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões. Exatamente, esse descolamento entre o que é pressuposto e o que se recomenda me foi muito estranho, por isso a gente foi fazer um estudo do discurso desses 31 artigos. E o que se chegou, a metodologia foi de separar toda a frase que falasse sobre homens, se cortou, todas as menores unidades de sentido. Então, frase ou parágrafos, falava sobre homens, falava sobre masculinidade, era recortada e colada no Word, leu-se várias vezes o corpo documental, 866 frases, e as referências que essas frases faziam, fizeram. Também foram lidas à parte para se entender o contexto em que essas afirmações estavam sendo feitas e se tentou dar uma olhada no... Quando se fala sobre homens, bem, sabemos que, por causa do que o estudo 1 mostrou, não se parece estar usando os estudos de masculinidades, está se usando alguma outra coisa quando se fala de homens no Brasil. E o que é? Parece que o discurso passa especialmente em afirmar que existe uma invisibilização dos homens das questões masculinas, das demandas masculinas. E... Isso é muito importante para quem está nos assistindo, ou seja, que os estudos feitos pela psicologia têm apontado é que os homens são invisíveis. Então, esse é o discurso que você percebeu e que é comum a todos, inclusive, a todos os artigos de diferentes categorias. São invisíveis de formas diferentes, mas essa invisibilidade foi o que voltou repetidamente, né? Exato. É um enunciado que parece costurar a forma como construímos ciências sobre masculinidade na psicologia. Então, foram três, dessa vez, temas encontrados onde esse enunciado apareceu, né? A invisibilidade dos homens. Na saúde, em representações e na violência contra a mulher. Aí, um exemplo para a gente andar rápido, um exemplo de, quando se fala sobre invisibilização dos homens na saúde, um exemplo de trecho retirado foi Martins Etal, 2013, dizem, nesse sentido, constata-se a invisibilidade e o silenciamento das demandas masculinas no serviço de oncologia. Deve-se considerar que não se trata da ausência da demanda masculina, mas, por apresentarem suas necessidades de forma distinta às das mulheres e, de um modo com o qual os profissionais de saúde estão pouco familiarizados, os homens não possuem suas necessidades reconhecidas, conforme aponta o entrevistado. E essa forma de apresentar o fenômeno, a ausência masculina no serviço de saúde, perpassa boa parte dos artigos, perpassa a forma como a gente está falando sobre o fenômeno da ausência masculina. A gente não está procurando os motivos históricos, mas estamos afirmando que tem algo no serviço de saúde que está afastando, invisibilizando, oprimindo os homens. E isso está se repetindo não apenas quando falamos de saúde, mas está se repetindo quando falamos de violência contra a mulher, quando falamos de representação de gênero na mídia e na sociedade. Enfim, quando se fala de homens, parece que a gente corre para a afirmativa de que homens são oprimidos por serem homens. O problema está fora, estão nos outros ou no serviço? Os problemas estão fora se aparece que a gente evita atribuir a responsabilidade ao homem. Não se tematiza a masculinidade, na verdade. Não se tematiza. Quando a gente fala sobre homens, tem que comer falta de outra coisa. Dá o exemplo da violência que eu acho que ele é bem importante. Sim. Oliveira e Souza, em 2006, quando vão falar sobre a invisibilização dos homens na violência contra a mulher, vão dizer quando apenas as mulheres são acolhidas, fortalecidas e empoderadas pelo atendimento psicológico, ou mesmo quando os homens são atendidos, mas unicamente na condição de agressores que precisam ser conscientizados para que outras mulheres não sejam violentadas, nos perguntamos que violência está sendo trabalhada e que violência está sendo produzida pelos psicólogos. Isso é bastante problemático. Primeiro, de um ponto de vista epistemológico, porque tem uma questão histórica da distribuição desigual de poder que está sendo completamente ignorada nesses textos. E é importante, eu não tenho metodologia para responder se é uma questão de falta de leitura ou se é uma questão de enviesamento mesmo, minha metodologia não permite responder isso, mas é o que a gente precisa olhar com muita atenção e cuidado, porque a gente quando analisa o fenômeno de forma errada, a gente toma medidas erradas para corrigir. Reforça estereótipos, né? Reforça estereótipos, a gente acaba agravando o problema. Quando a gente diz, por exemplo, que é preciso reformular o sistema de saúde para atender as demandas masculinas, a gente está ignorando que é a maior primeiro que em alguns serviços de saúde como assistência a álcool e drogas, os homens são maioria. Então, já tem esse problema aí de análise, né? Que não está se considerando qual é o serviço. E a gente ignora que as mulheres são maioria no serviço de saúde e tem uma adesão maior porque durante três séculos elas foram obrigadas a comparecer ao médico sob pena de lei, sob pena de espancamento e de exclusão social. Não é do feminino estar no consultório. O feminino foi adestrado a estar no consultório. Tem uma hipermedicalização das mulheres, né? Exatamente. Então, achar que os homens não estão porque o sistema de saúde não é suficientemente convidativo pode nos levar ao problema, por exemplo, de gastar muito dinheiro reformando o atendimento masculino para nenhum efeito e os homens continuarem não indo porque não é baseado em boa ciência essa conclusão de que os homens não estão indo porque o sistema está feminilizado. da mesma forma a violência contra mulheres é míope. Parece uma compreensão um tanto míope e perpassa a forma como a gente tem feito ciência em psicologia quando falamos dos estudos das masculinidades. É bastante problemático você pegar o recorte de realidade e supor opressão masculina. porque não faz sentido por nenhuma forma que se analise a história que nos levou para o momento presente. Quando a gente pega, por exemplo, como você estava falando do coronavírus e que parece que olhando pela rua se vê mais homens sem máscaras se vê mais homens em aglomerações você vai supor que essa não adesão é por causa de uma opressão contra masculinidade? é estranho você afirmar isso entretanto é o que a gente tem afirmado quando a gente faz ciência baseada nos estudos das masculinidades no Brasil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que, enfim nós já estamos caminhando para o final nós temos que terminar mas assim eu acho que tem um aspecto importante que você encontrou no seu estudo é que essas invisibilidades que são apontadas pelos estudos de homens que tentam ter uma perspectiva de gênero no fundo apontam para um privilégio então assim que não é tematizado isso como privilégio mas é tematizado como se fosse uma coisa que o homem estivesse perdendo fala um pouco sobre isso para a gente poder fechar é uma questão o Kimmel ele traz essa questão da invisibilidade como um privilégio de que é claro que a masculinidade tem um quê de invisibilização o fato de que eu não acordo todos os dias e me penso sou homem de que essa autoidentificação ela não precisa acontecer é um privilégio da mesma forma que pessoas brancas não passam suas vidas problematizando pensando a questão eu sou branco e como isso me afeta no dia a dia porque eu sou homem e afeta muito pouco no dia a dia claro que afeta nos sentidos das coisas que eu troco com a sociedade para mantermos privilégios de masculinidade então restrição emocional todas essas coisas são trocadas mas são trocadas por um privilégio de não estar na mesma posição que as mulheres e é isso que os autores as autoras e autores parecem estar sistematicamente evitando discutir esse privilégio né o que você está ganhando se discute muito mais o que se perde e justamente não vai no fulcro da questão que é o motivo pelo qual os homens não se transformam porque eles não querem abrir mão desses privilégios ou seja acaba sendo estudos que fortalecem essa estrutura de poder sem questioná-la é aquilo que Deleuze chama de jogo de luzes né você joga luz em cima daquilo que se perde por ser homem muito se fala gasta-se muita tinta e você deixa no escuro evita-se falar a respeito sobre esses privilégios masculinos que são o motivo mesmo pelos quais nós homens aceitamos perder as outras coisas não, ó muito bom vamos ficar com essa frase que eu acho que aí veio o grande desafio do que eu estava falando no começo da live então pra quem está nos assistindo a psicologia já serviu algumas teorias como tecnologia de gênero como quando eu falei por exemplo sobre o dispositivo materno na construção da maternidade científica coisa que oprime as mulheres no processo de mulherificação porque a opressão não está só no desajustamento de gênero está no ajustamento e é um tipo de opressão baseado na microagressão vamos colocar micro violências micro não quer dizer pequeno quer dizer que são invisibilizadas e que levam ao sofrimento psíquico então a psicologia tem um poder vamos colocar ou tem um papel importante que pode ser exercido ou não um deles é tematizar digamos assim ficar chovendo no molhado endossando esse processo de ajustamento tanto do tornar-se homem ou tornar-se mulher o outro é mostrar que esse processo pode vir a ser de forma diferente e talvez tematizar quem está no privilégio seja mais difícil então talvez um grande desafio fica aí para quem é psicólogo é a gente começar a pensar esses lugares de privilégio o quanto que as masculinidades no país estão envolvidas em vários fenômenos sociais que nos interessam como por exemplo a violência como a saúde pública problemas de saúde pública da mesma forma que a branquitude nós vamos ter que ficar por aqui Daniel foi ótimo obrigada pela sua participação foi ótimo adorei me chame sempre um beijo grande para quem está aí até o final só lembrando que essa foi a nossa última live desse semestre então julho a gente vai parar preciso descansar gente mas a gente volta na primeira semana de agosto eu já estou separando as lives que a gente vai fazer no próximo semestre vai ter muito tema legal como por exemplo mulheres que desejam sexualmente em relacionamentos prolongados as pessoas estão me cobrando a mulherada está faz a live a gente quer saber o segredo violência contra a mulher e saúde mental a gente vai ter algumas lives sobre esse tema inclusive as violências invisibilizadas como a violência psicológica casamento infantil no Brasil nós somos o quarto país em casamento infantil e principalmente as meninas negras e pobres é que se casam nós vamos falar disso e a relação com o dispositivo amoroso interseccionalidade com raça e classe social suicídio em mulheres hétero bi e homossexuais psicoterapia feminista enfim nós vamos ter um monte de tema legal então a gente se encontra em agosto se cuidem quem perdeu alguma live aproveite para assistir as lives lá no canal do youtube se inscrevam sigam o canal e também aproveitem para ler o livro algumas pessoas me perguntaram o livro parece que estava esgotado na amazon a editora já mandou dois lotes acabou muito rápido mas parece que agora era um problema com a própria amazon então a editora está tentando ver aí como é que vai resolver esse problema mas quem tiver interesse pode comprar no site da própria fris da editora e em breve vai estar disponível de novo na amazon tá bom então um beijo grande gente tchau daniel foi ótimo tchau obrigada